Olá, meus inscritos, meus amores, como é que vocês estão? Saudade de estar por aqui. Amigos, meus inscritos, eu vim hoje trazer um vídeo, espero que vocês gostem, que vocês deixem seu comentário, que vocês compartilhem, deixem seu like, se inscrevam se você não é inscrito, mas eu preciso muito que vocês vejam esse vídeo. Vocês sabem que eu tenho meus shorts aqui no canal, se vocês quiserem ver, vocês saem lá nos meus shorts, meus inscritos, ok? Então, gente, o que aconteceu é que essa árvore, eu gravei shorts com essa árvore, só que aí tudo bem, passados três dias eu vim, sentei aqui de frente para ela e começo a falar com ela. Quando eu me deparo com isso que eu vou mostrar para vocês, eu só queria que vocês conseguissem ver, vou tentar mostrar com a câmera, para que vocês consigam ver, se realmente vocês vão me entender. Porque, gente, é muito, é muito surreal. Se vocês não conseguirem ver, eu vou deixar uma foto aqui do lado, vocês vão ver, vou deixar na capa, aí vocês tirem suas próprias conclusões, tá? Mas olha que coisa linda essa árvore, gente, olha só. Ela é uma benção, ela é uma abençoada. Só agora que eu consigo, deixa eu ver se aqui vocês conseguem ver o que eu quero falar. Deixa eu tentar achar a imagem que vocês vão encontrar aí também. Ai. Tem hora que eu vejo ela perfeita. Ela está aqui assim. Mas eu vou deixar a foto aqui para vocês, vocês vão entender do que eu estou falando. Gente, é muito, é muito louco. Meu Deus, eu fiquei assim, o que Deus está querendo me mostrar com essa imagem? Essa árvore tem para mais de 30 anos, essa árvore aqui. Vocês entendem? Então, eu vou mostrar para vocês. E eu gostaria que vocês, vocês conseguem ver alguma coisa, gente, daí? Se vocês não conseguirem ver, vocês vão ver pela foto que eu vou deixar aqui na capa, correto? Espero que vocês gostem. Compartilhe, dê seu like, deixe seus comentários, ficarei grata. Espero que vocês tenham observado bem e vejam o que eu vi. Se vocês não conseguirem ver, eu vou deixar a imagem aqui mais um pouquinho para vocês darem uma outra olhada. Calma. Gente, é um rosto, tem barba, tem cabelo, tem uma coroa. Gente, é muito surreal. É muito, é muito. É uma coisa assim que eu estou assim, meu Deus, o que é isso? O que você quer me mostrar que eu não estou entendendo? Mas eu vou deixar pronto para vocês. Espero que vocês gostem. Deixe seu joinha aí, deixe seu like. Por favor, compartilhe. Ajuda, faça isso aqui com vocês.